Música Isso aqui, olha aqui Levanta Não, ficou meio Pode ser só assim, parada mesmo Aqui, olha, faltou A perna da cama É, dá pra puxar o meu, mas um pouquinho mais pra trás, né Acho que vai poder ser atrás dos outros tripés lá mesmo Música Ela não vai levantar o corpo todo Ela vai levantar só as mãos Agora não, agora é só se levantando e olhando pra ela Música Valendo Música Você tinha falado do lençol Ah, eu acho que tá muito Tá muito embolado Tem que ter só um panique O lençol vai estar entre ela E aí você vai chegar Vai entrar aqui assim, ó Vai pôr o joelho Música Música Gravando Música 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 Música